Abre, não só a minha mente, mas de quem está assistindo, tipo, ah, tá, tá aí alguns erros. Qual foram os programas que você utilizou? Então, eu fui Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o, tipo, Ciência Sem Fronteiras, eu não pude participar porque eu era da Economia, mas tive alguns amigos próximos a mim que também participaram. Eu fui beneficiado pelo sistema de cotas. Então, assim, tudo que tinha. Eu fui bolsista, eu fui bolsista do mestrado da CAPS, fui bolsista também de FACEP, que são órgãos de formento para dar bolsa. Por quê? Como é que você faz mestrado, você abre mão da sua vida, ah, é aqui, é? Ah, eu estava olhando para ali, ó. Como é que você abre mão da sua vida, de tudo isso, sem ganhar um real, minha gente? Um estudante de mestrado não consegue estudar e trabalhar, é muito difícil. E tem que falar isso para o povo, porque muita gente fala assim, menino, tu só estuda, é só? Gente, olha, eu não estou mentindo para você, eu falo tudo que é mais sagrado. Eu acordava de 10, de 8 da manhã, muitas vezes de 7 ou 6. Eu ia até 11, meia-noite estudando. Dia a dia, domingo a domingo. Eu parava só ir para ir na igreja. Então, assim, a vida de um estudante, de um pescador, é muito difícil. Tem deadline para entregar artigo, tem não sei o que, está lá digitando. Você escreve uma página por dia da dissertação. Eu escrevia, estava ruim. Eu reescrevia, estava ruim. Eu reescrevia, estava ruim. Aí eu largava, eu começava a chorar, falava para a mãe que eu não ia conseguir. Meu orientador, calma, respira, vai dar certo. Por quê? Porque fazer ciência é um negócio muito difícil. Eu lia 50 artigos, termina e falava assim, caramba, não li nada. É muito complicado, sabe? Você criar, você colocar ideias, é um processo muito árduo. Então, não dá para fazer isso trabalhando e falar, vou separar 3 horinhas ali. Não, é muito complicado. Então, para a ciência do país começar a se desenvolver, nós precisamos de pesquisadores que tenham bolsas de estudos. Porque senão, a ciência não vai progredir, minha gente. Não tem como, é impossível, sabe? Então, assim, é que nem você querer que uma galinha coloque um ovo de ouro para resolver o problema. Não vai acontecer. A galinha vai ter o ovinho dela lá, que você vai... Cada coisa, cada qual, entendeu? Então, acho que vamos colocar os pingos nos rios, o negócio vai vigorar. É isso.